Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Japodcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuar com o trabalho no canal aqui, beleza? E se você tá ouvindo a gente no Spotify, corre aqui pro YouTube pra ver a nossa lata aqui, porque a gente é bonito, né não? Por favor, né? Por favor, me arrumei tudo aqui pra vocês me verem, me notarem. É isso aí. Roda a vinheta! Bom pessoal, e antes de mais nada, como sempre, eu queria aqui destacar os nossos apoiadores, começando pela Ana do Que Coxinhas, que fornece esses salgados maravilhosos aqui pra gente. A Ana, ela tá ali no Jardim do Célia, mas se você quiser pedir qualquer coisa pra ela, quiser esses salgados, quiser pedir aí qualquer coisa pra comer, a Ana é embaçada na cozinha, faz de tudo. Pô, coxinha na melhor qualidade, comi aqui já aprovadíssimo, hein? Salve, Ana! Se você quer pedir, tá aqui o arroba dela, tá no iFood também, não tem desculpa pra não chamar ela lá. É só te chamar e começar a pedir, que o negócio é bom. Abraço, Ana! Outro apoiador aí que a gente quer destacar é a Tecno Estúdio ali do Jardim Reimberg, o pessoal lá mexe com informática, com desenvolvimento de web, manutenção, montagem, como é que chama? Design gráfico e digital, eles fazem toda a parada lá. Você tem aquela maquininha cansada na sua casa, quer jogar ela pela janela, tacar fogo. Sempre tem, né, aquela? Sempre tem aquela lá que você quer jogar ela fora. E lá nas Casas Bahia, comprar outra 72 vezes. Bota, masuco. Não vai não, mano. Troca ideia com o pessoal da Tecno Estúdio lá, Helio Rafa, o contato dele está aqui, eles vão olhar a sua máquina, ver se tem condições de fazer um upgrade, se tiver vão fazer no precinho. E se não tiver, se precisar montar, monta outra, vocês vão gostar. Lá é o lugar, então. Lá é o lugar, os caras são... E outro apoiador aí que a gente quer destacar, isso eu preciso ler, porque o cara faz uma pá de coisa aí. Ô, louco. É a ESX2, contabilidade do nosso mano, o Ed Serafim. Lá o cara faz abertura de microempresa, MEI, ME, limitada, simples nacional, assessoria contábil e fiscal, imposto de renda. Declarou imposto de renda? Tem, né? Tem, né? Não vai pagar a multa. Tem. Tem uma galera aí que não declarou ainda não, vai pagar a multa. Aí, ó. Mas precisando de qualquer trampo desse segmento aí, o Ed desenrola com a maior qualidade. Nosso parceiro aí. Dá. Abraço, Ed. ESX2, contabilidade. Muito louco, dá hora. Vários apoiadores aí, ó. Isso aí, burra, mano. Maravilha. Esses caras que fazem a máquina aqui movimentar. Dá hora. Mostra que você tá indo no caminho certo, né, mano? Isso é muito importante. Você só tá acreditando, né? Louco, muito da hora. Isso tá foda, da hora. São nossos parceiros. E o convidado de hoje é professor de história. Sim. Compositor. Também. Todo compositor é poeta, né? Sempre. Não deixa de ser, né? E intérprete, rapper, que mais? Rapper. MC. MC. É importante falar o MC, né? Daquele jeito. É isso aí que tava faltando, né? A gente tava trocando ideia. Exato. MC, mano. E eu carrego isso no meu peito, mano. E vou carregar até o último dia de vida. É o meu último suspiro. Que é isso que me dá vida. Isso que me fez chegar onde eu cheguei até hoje, mano. Tá ligado? É ser MC. Lealcache. Lealcache. Satisfação, família. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, meu irmão. Você é louco. Isso que você faz aqui é muito importante, mano. Tá ligado? Não sei se você tem noção do tanto que você tá fazendo pela cultura, pela arte. Eu espero que eu consiga tá fazendo por essa galera que vem aqui a mesma coisa que eles conseguem fazer por mim. Muito louco. É uma troca, né, mano? Querendo ou não, é uma troca. E esse espaço aqui, mano, pra mim é muito louco. Porque, tipo, é do lado da minha quebrada. Saca? E ter isso aqui na quebrada, mano, é muito importante. Tá ligado? E isso você mostra pros moleque, tá ligado? Pra todos, mano, que é possível ter um lugar que a gente pode trocar ideia, chamar artistas de quebrada, artistas underground, que a gente pense que ninguém olha a gente, ninguém ouve a gente. Mas não, mano, tá ligado? Você mostra que... Tem uma galera vendo. Tem uma galera vendo. Entende? Isso é muito louco. E é sobre isso mesmo. Nosso objetivo aqui é inspirar, né, cara? Porque a inspiração que a gente recebe da galera que vem aqui, de vocês, é... A gente tem que devolver isso de alguma forma, né? Tem que tentar fazer essa troca, fortalecer aí o trampo da galera que tá produzindo aí. Só vocês sabem aí como é que é produzir de forma independente, né? Mano, independente é, tipo, mil vezes mais difícil, tá ligado? Porque, mano, tipo... O independente é naquelas que a gente depende de muita gente, saco? É, tipo, é o independente que eu digo porque a gente escolhe de quem a gente vai depender, tá ligado? Exato, exato. E quando você começa a escolher, mano, de quem a gente vai depender, o caminho começa a ficar um pouco mais fácil e muito mais difícil, tá ligado? Porque, mano, valor monetário quase não tem, né, mano? Então, tipo assim, olha que barulho gostoso, mano! Você que tá no Spotify, se delicia aí, tá ligado? Gostosinho! Então, antes da gente continuar essa resenha, aquela pergunta fatídica, já pode? Pô, já pode, já deve, daquele jeito... Saúde! Saúde! Mas é isso, mano... Agora sim, agora é oficial. Bora, é isso, né? Começou? Então, mano, é isso, né, mano? Correr independente é muito louco, né, mano? Então, a gente escolhe com quem a gente vai depender, com quem a gente vai trabalhar. Hoje em dia, eu escolho as pessoas que vão estar do meu lado, saca? E isso traz mais verdade pro trampo, né? Muito mais verdade, mano. Porque eu, particularmente, mano, eu ligo mais com conexão, tá ligado? Pra mim é conexão, é momento. Música, pra mim, é tempo, momento e conexão. Se tiver desalinhado tudo isso, as coisas não vão caminhando, tá ligado? As coisas não caminham. Não rola, né? Não rola, não dá. Eu acho que é exatamente o que você falou, né? O lance do independente é mais relacionado à independência da arte que você tá produzindo, né? Exato. Se você tá ligado a uma... Não que seja dependendo de como você amarra as coisas, é legal você ter um apoio financeiro e tudo mais. Sim, lógico, lógico. Mas quando você tem uma dependência de um investidor, de... Você tá dependendo de meios de comunicação grandes, você acaba sendo podado em algumas coisas, né? Então, mano, é complicado, né, mano? Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que as pessoas estão injetando dinheiro em você, você tá ganhando o seu dinheiro, sua grana pra fazer sua arte, rodar e chegar em espaços que você não conseguiria, né? Tem esse lance também de você falar o que eles querem. Exatamente. Isso tudo vai além do seu contrato. Eu acho que hoje em dia os artistas estão sabendo lidar melhor com isso, né, mano? Sim, sim, sim. Porque antigamente eu acho que tinha muito mais essa censura ali, muito ligada, assim. Hoje em dia a gente pode falar do que a gente quer, né? Dependendo do contrato, de como as empresas, investidores, empresários estão injetando dinheiro na gente, né? É, porque teve, na prática, teve aí uma reviravolta aí nas mídias, né? Na forma como a gente acessa as informações, né? A internet, ela fez isso, né? E aí você tem hoje um monte de plataformas que te permitem, que permitem a gente fazer isso aqui hoje, por exemplo, né? Sim, a internet... Um trampo que antigamente era só feito em televisão, a gente pode tá fazendo... A internet, ela humanizou os artistas, né? Sim. A gente vê que os artistas, eles são seres humanos. Porque teve uma certa época que a gente só via o artista na televisão, né? Ou no rádio, ou via no rádio. Então, a gente pensava que tudo aquilo era o mundo perfeito. Não tinha defeito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né? A gente vê tudo muito montado ali, né? Tipo, era meio que um circo pra gente. Hoje em dia, não. A gente vê que tem algo além, né? Sim, sim. Existe alguma coisa atrás deles, né? Então, a gente consegue observar mais eles, assim. E ficou até bom pro artista, porque o artista, ele tinha aquele rótulo, assim, de ser o perfeito, né? Tipo, não pode errar. Porque até o trampo ao vivo, que aparecia nas mídias, na TV, né? Ao vivo, era roteirizado. Era roteirizado. Era tudo muito roteirizado e tudo muito bem... Era uma narrativa muito bem contextualizada ali pra fazer aquilo dar certo, tá ligado? É, tipo, o caminho é aquele, né, mano? É muito louco isso, né? Hoje em dia, quebrou total isso, né? Não tem como você manter sua máscara por muito tempo. Em algum momento, sua máscara vai cair, mano. Você vai falar alguma coisa errada, vai postar alguma merda. Alguém vai pegar o seu tweet de 2005, que você falou uma besteira. Falou uma incoerência aqui, né? Entendeu, mano? Hoje em dia é difícil, mano. É complicado. O cara tem que ser muito verdadeiro pra se segurar, né? Pra se manter. Pra se manter. Pra se manter. Se manter sendo falso. Pô, mano, você tem que ser... Você é muito bom. Você é muito bom. Você merece, né, mano? Cara, merece o Oscar. Exato, exato. Porra, é atorzaço, né? Porra. Tá maluco. Você viveu uma mentira por muito tempo, mano? Tá maluco, mano. Conseguiu sustentar isso aí, mano? Sustentar não dá, mano. Hoje em dia é difícil, né, mano? Mas vamos voltar lá atrás, mano. Demorou, mano. A gente... Uma das coisas... A gente não tem roteiro aqui pra trocar ideia. Vai pra onde o coração manda. Demorou. É assim que eu gosto. Mas é uma coisa que a gente recorre sempre aqui. É a forma como você nasceu aqui na Quebrada. Na Quebrada, mano. Nasci na Santa Francisca. Que é, mano, a divisa da Vila Natal pro Giardino de São Bernardo, tá ligado? Então, tipo assim, a Santa Francisca é o lugar onde eu nasci. E eu vou levar pra minha vida inteira. Que é ali onde eu construí minhas amizades. Onde minha família mora até hoje. E tem um lugar guardado no meu peito, mano. Tipo, é minha vida ali, tá ligado? E como foi crescer nesse território? O que esse território te ensinou? Como é que ele te formou? Pode crer. Porra, mano. Como foi a caminhada? Eu sou o que eu sou hoje. Eu sou o que eu sou hoje pela Santa Francisca, mano. Tá ligado? Onde eu fiz meus laços de amizade, mano. Onde eu aprendi a ser homem. Aprendi o que é disciplina, mano. Tá ligado? Porque hoje em dia, tipo, muitas coisas se desvirtuou aí no meio dessa caminhada, tá ligado? Então, tipo assim, a Santa Francisca, mano, foi onde eu me formei como ser humano, como cidadão de quebrada. Entendi as dificuldades, entendi se um tem muito, é porque... Não, se um tem pouco, aliás, é porque um tem muito ali, não tá dividindo de uma forma certa, tá ligado? Então, tipo assim, se eu tenho muito, eu vou compartilhar com o meu colega, mano. É. Saca? Onde eu tinha um salgadinho, dividia com 20. Essa é a lógica da quebrada, né? Tá ligado? Onde a gente ia disputar um racha, né? Um futebol de quebrada, com a rua de cima valendo um dolly, onde, tipo, 15 tomavam o mesmo dolly. É. E quando faltava um pro outro, você completava, assim, tá ligado? Quantas vezes já não completou? Ninguém ficava sem, né? Ninguém ficava sem, era por igualdade. Onde eu aprendi o que é igualdade. É isso. Saca? Onde eu aprendi o que é igualdade. Então, mano, foi onde me formei, mano. É aquele lance de vai todo mundo junto, né? Todo mundo junto. E é aquele lance também, uma coisa que, a gente tava até trocando ideia aqui antes, mas é uma coisa, acho que é a máxima, né? De você, você entra num boteco pra comprar uma caixa de fósforo, você chega ali, você cumprimenta do cara que tá na entrada, até chegar no balcão. E fala pra você, mano, meu pai, ele foi um vínculo muito forte, assim, mano, pra mim, na minha infância, tá ligado? Meu pai presente, tem meu pai presente, foi muito importante. E eu via que faltava pros meus amigos, assim, tá ligado? Tem o pai presente, pá. O privilégio, né? O privilégio. É. Né? Então, eu tive meu pai presente, mano. E ele me ensinou como entrar, como sair. Então... Em resumo é isso, né? Saber entrar... Saber entrar... E saber sair, né? E aí você consegue entrar de novo. Exato. Né? É uma lógica que, tipo assim, quem não é de quebrada não entende. Não entende esse parado. Não vai entender. Não vai entender, mano, quando começa a chover, se vamos correr pra jogar bola na rua. Sentir o cheiro da gota batendo no asfalto e subindo. Quem não é de quebrada não vai entender. Se enfiar debaixo de uma biqueira aí, né? Tá ligado? De cano. Biqueira ou de cano. De cano. Calma, olha lá. Calma, calma. Calma. É, então... Cano de água de laje. Exatamente. Traduzindo. Traduzindo. Traduzindo daquele jeito. Mas é, dessa forma. Dessa forma. Então, mano, meu pai, ele me ensinou, mano. Ele falou, mano, quando você chega nos locais, fala com todo mundo. Independente que a pessoa seja. Entende? Então, valorizar o ser humano. Então, daí nasceu o Leal Cash, entendeu? Se não fosse isso, se não tivesse essa vivência, eu não escrevia o que eu escrevo hoje. Eu não ia saber o que eu sei hoje. Então, mano, é sabedoria de quebrada. A gente vai passar por toda essa caminhada, mas por que Leal Cash? Leal Cash? É. Explica aí pra nós. Eu acredito, mano, que as pessoas são leais. Entende? A sociedade, ela vai corrompendo a nossa lealdade aos poucos. Concordo, mano. Concordo. Saco? Porque eu acredito nisso. Isso é minha filosofia de vida. As pessoas são leais, mano. Mas as dificuldades que a sociedade vai colocando na nossa vida, ela vai corrompendo essa lealdade da gente. Saco? E nisso, mano, tinha um cara. Ó, Santa Francisca, mano. Tinha um cara. Tudo vai pra lá. Tudo vai pra lá, mano. Então, tinha um cara. Que eu não vou falar o nome, porque não... Não vem ao caso agora, nesse momento. Demorou. Mas é isso. Mano, o cara, ele era amigo do meu pai. E aí, o cara tava com dificuldade de passar o cartão, tá ligado? De passar o cartão, fazer uma nova senha do banco. E eu tinha uns 15, 14 anos. O cara me chamou, o cara confiou em mim pra eu pegar o cartão dele e ir com ele. O cara me deu a senha, me deu o cartão, me deu tudo. E o cara, tipo, ia ser amigo do meu pai, tipo, de Miliane e tal. O cara que ficava no bar lá, no bar da minha tia, que minha tia tinha um bar na Santa Francisca, tá ligado? E aí, o cara me deu o cartão pra fazer todo esse trâmite, mano. Aí o cara chegou e me falou assim, mano. Mano, eu peguei você, ao invés de todos os moleques, ao invés de todas as pessoas, podia ser pessoa da família dele também, eu escolhi você, porque você é leal. Isso me tocou, de alguma forma. Tipo assim, puta, a responsabilidade que eu tô carregando. Tá ligado? Tipo assim, eu tinha 14, 15 anos, eu nem era envolvido. Como é que você vai decepcionar um título desse, né? Você entende, mano? É. E tipo assim, você ser leal é um bagulho muito pesado. Então, quando eu comecei a fazer rap, eu cheguei nos caras mais velhos e falei assim, mano, meu vulgo vai ser leal. Aí os caras falaram assim, você tem noção do que você tá carregando? Aí eu falei assim, tenho. E eu vou carregar. Porque é igual nas minhas letras, mano. Eu só escrevo, eu só canto o que eu consigo sustentar. Entende? Porque quando eu for cobrado, eu vou saber trocar ideia. Eu vou ter ideia pra trocar. E eu sigo nessa filosofia, mano. Entende? Aí surgiu o leal. Quando eu fui fazer rap, quando eu fui pegar um vulgo, um apelido, eu lembrei do leal, mano. Falei, caraca, mano. Aquele bagulho me tocou e eu vou ser o leal. Entende? Aí veio o leal. Aí o Cash veio depois por conta do Johnny Cash, mano. Johnny Cash, mano. Saca? Tô legal. Por conta do Johnny Cash, mano. Tipo, eu assisti o filme dele e fiquei pirado, vidrado nele. Aí eu peguei a obra dele e falei, caraca, que louco, mano. Tipo, o country muito pesado. A história de vida dele muito louca. E aquele filme, Johnny, Johnny, tipo, porra, foda. Aí eu peguei o leal Cash. Eu tenho um amigo, que é o Baby, que é o Tiago, tá ligado? Ele é muito fã do Johnny Cash. Ele curte mais rock, pá. Mais dessa pegada. Aí eu falei assim, ô Baby, mano. Vou colocar leal Cash. Ele duvido. Mano, vou colocar. Curti muito a história do cara, o som dos caras. Aí surgiu o leal Cash por conta disso. O leal vem de lealdade. E o Cash por conta do Johnny Cash. E eu gosto muito desse nome composto. Sim, sim, sim. Leal Cash. Porque eu sou muito fã do Liu Aene. Liu Aene, tá ligado? Leal Cash. Tipo, Travis Scott. Saca? Tipo, eu gosto muito desse nome composto, assim. Eu acho que complementa... E, mano, eu acho muito louco esse barato aqui. Porque eu já tô te acompanhando já uma cotinha já. E aí, de repente, você... Tá lá, leal Cash, leal Cash, leal Cash. E eu sempre falei, vou perguntar no dia que ele estiver aqui. E talvez tenha uma galera que te curte e não sabe por que é isso. Real. Real, não sabe, é. Então, é o lance da gente... É o lance... Daqui é isso, é. A gente poder conhecer a pessoa. E eu volto do começo, mano. É muito importante ter isso, mano. É, mano. Tá ligado? É muito importante ter esse espaço aqui. Pode crer. Que é um lugar, tipo, descontraído. Que a gente pode ir trocando ideia e falar da vida um do outro, mano. E as pessoas conseguem entender. É humanizar o artista. Humanizar o artista. Que, pra mim, é o mais importante, mano. É o que eu carrego pra minha vida, mano. Pode crer. Sabe? Saber que o que você tá... O que você... As suas rimas ali que você tá levando adiante pra galera, elas têm... Tem uma origem, tem uma realidade, tem... Tem, entendo. Então, mano. Eu costumo falar o seguinte. Cada artista, mano, tem um universo na sua cabeça. Se você não curtiu o som daquele artista, é porque você não conseguiu entrar dentro do universo daquele artista. Pode parar. Mano, agora você falou tudo. Você entende isso? É. Então, tipo assim, quem ouviu meu som e não gosta, não curtiu, é porque não conseguiu acessar o meu universo. Ou não está preparado. E beleza. E tranquilo. Da hora. Vai dar atenção pra quem você gosta. Lógico. Legal. Mano, ainda bem que hoje em dia tem música demais. Artista demais. Cada minuto aí tá surgindo um artista novo. Então, mano, é isso. Não gostou do meu som? Não achou da hora? Mano, vamos ouvir o outro. Dar atenção pro outro. Entende? E aí vem a questão do hater, né, mano? Porra, por que o cara... Mano, que pira é essa, né, meu? O cara perde tempo, né, mano? O cara, por que eu tenho que apizinhar a vida do cara? Por quê? Passa pra frente, mano. Pega um artista que você gosta muito, de vez que você destila o ódio pro outro, destila amor, mano, pro outro que você ama, tá ligado? O cara perde ali dias, já me falando. Mano, mano, trocando de alfinetando, falando mal, não sei o quê. Por quê, né? Sei lá, mano, que prazer é esse, né? Deve ser tão prazeroso, assim, pro cara. É louco, mano. Isso é doido. É psicólogo, né? Tem que ir pra psicólogo, né, mano? Mas então, mano, eu boto muita fé nisso, tá ligado? Tipo, e minhas rimas, elas são basicamente desse fruto, dessa origem, saca? Inclusive, minhas novas músicas aí que eu vou lançar agora, que eu tô um tempo sem lançar por conta da pandemia, por conta de tempo e tal. Vou começar a lançar mais músicas agora. Falando um pouco dessa minha origem, mano. Falando um pouco mais da Santa Francisco, assim, da minha vivência de quebrada. Dos times de quebrada, mano, que, porra, futebol de Vars, eu acho que é a estética da quebrada, né? Estamos pra trazer aqui uma galera da Vars aqui, já tá engatilhado aí, porque é uma referência na quebrada, né? Eu acho que dentro da nossa cultura, o futebol de Vars, ele é... Sim. É o que domina ali, né? É o que domina ali, é o que mostra o norte pra gente, né? É onde a gente se sente importante dentro desse nosso contexto periférico, né? Porque ali a gente, é o camisa 10, ali a gente virou o Ronaldinho Gaúcho, né? Ali a gente virou o Fenômeno, né? Você joga, não? Cara, já joguei, mas quando era mais moleque. Quando era mais moleque, assim, eu joguei, joguei na quebrada lá. Hoje em dia, não mais, hoje em dia eu tomo conta de um time de futsal. Que é o Wakanda Futsal. Wakanda? Wakanda. Wakanda Futsal, toda referência ao Pantera Negra e tal. Hoje em dia eu faço parte da diretoria e da comissão técnica do time. E a gente comanda, a gente tá jogando aí nas quadras de futsal. Mas você aposentou porque tinha duas pernas esquerdas ou porque cansou mesmo? Mano, eu cansei de verdade e também, tipo, a questão de me dedicar, mano, ao esporte, saca? Eu virei preguiçoso, você entende, mano? Eu fiquei preguiçoso. Tipo assim, eu jogava de manhã num time, aí eu falava, caraca, mano, acordar tipo cedão. Melhor dormir mais um pouco, é, domingão. Aí eu comecei a conhecer a balada, né, mano? Comecei a conhecer a servada também, né, mano? Aí eu comecei a ir pra outro caminho. É, aí eu peguei o papel e a caneta e comecei a escrever. Vamos lá, aproveitando o gancho aí. Como é que você começou a escrever? O que veio primeiro? Veio o gosto pelo rap? Você trilhou outro caminho? Mano, loucura. Essa minha trajetória com o rap. Como é que você teve contato com a arte? Contato com a arte, em casa. Tá ligado? Em casa. Tipo assim, eu morava na casa da minha avó. Na casa de cima da casa da minha avó. Embaixo eu morava meus tios. Eu tenho um tio que ele faz rap até hoje, mano. Ele é muito importante na minha carreira, na quebrada. Que é o comparsa do grupo Gueto Organizado. Da hora, mano. Então, o comparsa ele é meu tio. E eu vi tudo acontecendo ali. E antes do teu grupo Gueto Organizado, eles tinham... Bumbap. Hã? Ele é Bumbap. Bumbap. Mano, não. Mano, os caras, eles fazem tudo. Os caras, mano, é genial, mano. Qualquer beat, os caras surfam. Ele é das antigas, não? Então, os caras são das antigas, mas eles conseguem surfar por várias tendências aí, sabe? Eles conseguem fazer um trap da hora, eles conseguem fazer um Bumbap muito louco. Os caras estão se renovando. É, eles estão se renovando a cada momento. Então, tipo assim, os caras, eles fazem de tudo, mano. O que você tá na mão deles, os caras fazem. Tipo, mano, pra mim é o grupo number one, assim, da minha... Tá ligado? É a sua referência. É, a minha referência máxima são os caras. Os caras estão nativos ainda. Estão nativos, os caras não param, mano. Os caras não param. Aí, ó. Trocar ideia, trocar ideia. Os caras pra cá, os caras desenrolam, os caras têm vivência. E os caras vêm dessa época que nós tivamos ter uma ideia antes, sabe? Tipo, das antigas. Aí os caras conseguiam passar e tal. E hoje em dia os caras fazem, tipo assim, uma... Os caras passaram dos 27 anos. Passaram. Não parece, mas passaram. Não parece. Os caras tão novinhos ainda. É que o hip hop rejuvenesce, né, mano? É, pode crer. O hip hop, ele rejuvenesce, né? O hip hop é muito jovem, né? Tipo, você pega o brau, mano. O brau... Pode crer, mano. Então, eu via, tipo, os caras fazendo rap, mano. Lá no quarto do meu tio. Ficava, mano, muito cara fazendo rap. Antes do que ter organizado, tinha um grupo chamado Alerta Geral e Express Periférico. Que era, tipo, mano... Sabe aquelas bancas, tipo, tem clã, que era, tipo, muito cara? Era, tipo, esses caras, mano. Era muito cara, tipo, fazendo rap no quarto do meu tio, mano. Era um beat e eu era molequinho. Tipo, acho que eu tinha, tipo, 4, 5 anos. Eu ficava, tipo, lá sentado, ouvindo os caras. Então, eu já sabia o que era o rap, como fazer um rap, como escrever, assim. Tipo, eu via mais ou menos assim. Mas, assim, jovem, você nunca... É, mano, você só vê, só. Só admirava. É, só admirava e tal. Aí, eu e meu primo, mano, ficava, tipo, rimando lá, tipo, em inglês, tá ligado? É. Rimar em inglês é muito louco, né, mano? Rimar em inglês, tipo, pá. É, imbomination. Ah, sempre daquele jeito, né? E meu primo, o Lê, mano. Então, eu e ele ficava, tipo, rimando assim e tal, mas, tipo, nada muito sério. Tranquilo, né? Foi passando o tempo e meus primos começaram a... E meus primos, a gente começou a fazer pagode, assim. Pagode? Passou pelo pagode. Passou pelo pagode. Pô, quebrada, né, mano? O que tem na quebrada? Pagode, futebol. Aí, vem o rap. Tipo, mano, quebrada demais. Aí, pagode com balde, pandeiro, pá. Aí, eu comecei a escrever a... Escrever letra de samba. Letra de samba, assim, escrever... Sambão mesmo ou um pagode romântico? Então, um pagode romântico e eu me aciclava com o samba. Mas era um bagulho que, mano, não era tão da hora, assim. Não. Eu não estava pra ninguém. Eu tinha vergonha, tava louco, feio. Era ruim. Queimou tudo. Com certeza, né, mano? Com certeza, mano. Hoje em dia, bro... Eu tinha que revisitar, pô. De repente, dava um ajustezinho ali. Acho que não. Era muito ruim, mano. Era ruim mesmo. Era ruim, era ruim. Deixar queda. Deixar queda. Deixar queda. Deixar queda. Deixar queda. Mas foi um pontapé inicial pra começar a escrever. Olha que louco. Foi um pontapé inicial pra começar a escrever. E pegava um pagode, assim, falando de amor, assim. Um partido alto falando meio de samba, de quebrada, assim. Mas aí, eu comecei a escrever, mas, tipo, nunca levei pra muita sério isso. Mas a ideia era firmeza? É, então. Era, tipo, era um bagulho mais, tipo, inocente, assim. Era moleque, mano. Acho que eu tinha, tipo, 11, 12 anos. Tipo, um bagulho bem inocente, mano. Saca? Só pra escrever, assim. Eu pensei, quem sabe um dia. Mas aí, eu nunca levei pra frente. Passei do samba. Aí, começou a rolar o quê na minha infância? Minha adolescência, já, né? Passei pra adolescência. Começou a bombar Zói de Gato. Aí, veio o Funk Proibidão. Aí, veio o Zói de Gato na minha quebrada. Aí, tinha a minha quebrada lá, o MC, que era muito famoso, que era o MC Rampa. Zói de Gato, MC Rampa. O Zói de Gato conheci. Aí, tinha também o MC Cabelo. Aí, começou a rolar muito funk, mano. Muito funk. Aí, eu comecei a escrever funk falando dos meus amigos. É. Aí, já era um bagulho... Você passou pelo funk também? Passei pelo funk também. É. Olha a trajetória, como vai chegando. Aí, eu passei pelo funk também. Mas, era um bagulho muito amador. Era mais pra falar dos amigos, do rolê que a gente fazia e tal. Você tem registro nesses baratos, não? Mano, deve ter, mano. Você já é da época, porque você é moleque que já tinha o... Então, deve ter em outubro, os bagulhos muito toscos, assim, mano. Não recomendo, não, mano. Mas, era muito novo, mano. Acho que eu tinha, tipo, 14 e 15, tá ligado? Era muito novo. A cabeça, tipo, não tava a informação. É porque eu comecei a fazer tudo isso, por quê? Eu não me sentia capaz de escrever rap. Saca? Entendi. Eu não me sentia capaz, mano. Eu achava aquilo dele muito difícil pra mim. Porra, qual era a referência que eu tinha? O grupo do meu tio. Aí já vinha Racionais, 509E, RZO, N de Naldinha, MVB, Záfrica Brasil, que eu gostava muito. Aí eu falei, mano, você é louco? Eu nunca vou conseguir, mano, fazer um bagulho desse, mano. É difícil você sair do lugar comum, né? Tipo, você começa a escrever, é automático você ir pras ideias dos caras, né? Era, era. Não é não? Era muito difícil. E, tipo assim, era uma vivência que os caras tinham, que os caras eram mais velhos. Sim, sim. Não conversava, tipo assim, diretamente comigo. Eu só via de longe. Porque, mano, eu via os caras do movimento, mas eu via de longe. Não me envolvia. Tá ligado? Já tinha um pé assim. Falei, mano, é isso que os caras estão falando nas letras. Comecei a compreender o pouco o que era o rap, o que os caras falavam ali. Tá ligado? E aí veio uma nova geração do rap, que foi lá pra 2009. Isso. Aí já veio Emicida, Crioulo. Emicida, Projota, Rashid, Crioulo, Pentágono. 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 Que já fez parte da minha formação como letrista. Aí eu vi o Emicida. Aí o Gueto lançou um disco, nessa mesma época, a nova hora de continuação, com as letras mais atuais também. Aí virou o Gueto organizado já. Então, o Alerta Geral, o Espírito Periférico, cada um foi tomando o seu lado, assim. Aí ficou quatro no grupo. Aí virou o Gueto organizado. Aí os caras começaram com as letras mais atuais, assim. Começou já a falar comigo um pouco. Aí eu falei, caraca, da hora, legal. O Pentágono lançou o primeiro disco, que foi... Putz, esqueci, mano. Não, é microfonicamente dizendo. O primeiro disco do Pentágono. Eu acho que é esse. E aí começou já a falar comigo, já. Falei, caraca, legal, mano. Então, tipo assim, eu tô... Já tava me sentindo dentro daquilo. Aí eu comecei pro show do Gueto, pro show do Pentágono. Aí eu... Os caras estavam só por aqui ainda. É. Aí o show do Pentágono, e o crioulo doido. É não? E o crioulo doido já encostava. Aí o Pentágono começou já a estourar. Aí começou a fazer muito show. Tem um cara ali chamado Rael, né? Porra, né, mano? Tinha um cara chamado Rael, tinha um cara chamado Massal. Tinha um Apolo, o Emissário, o DJ Kiko. Aí tinha o Dojo que saiu. Mano, era a junção perfeita. Falei, caraca, mano. E tipo assim, e o Gueto era amigo dos caras. É. Tá ligado? Então, tipo assim, do nada eu desci a escada da minha casa, é pra casa da minha avó. Quem tava lá? Tipo, tava o crioulo, o meu tio e o Apolo. Falei, caraca, tipo, os caras tá aqui. Tá ligado? Que da hora, mano. Aí eu já comecei a me inserir nisso. Aí eu comecei, tipo assim, no desbaratino, né? Comecei a deixar o funk de lado, assim, que não era uma realidade muito minha. Comecei a perceber que a minha palavra, ela tem muito poder e muita influência, saca? Então, tipo assim, os bagulhos que eu falava ali, não era algo que eu ia sustentar. Chega naquela ideia, mano. Falar o que você consegue sustentar. Tá ligado? Então, tipo assim, era um bagulho que, mano, era um bagulho de moleque, de bobeira, assim, mas tinha muito poder o que eu tava falando ali. E era algo, tipo, negativo pra mim, também, saca? Pra mim... Nessa época você já tinha quantos anos já? Mano, acho que eu tinha 15. É, 15, 16, por aí. É. Mas você já tinha noção dessa responsabilidade? Sabe... Do que você falasse, independente do caminho que sua vida fosse trilhar, Aquela mensagem que você ia deixar, ela, de repente, ia influenciar... Porque ela pode influenciar milhões de pessoas, como pode influenciar uma, duas, e aí já é o suficiente. Sabe onde pesou, mano? É. Na real mesmo, quando, tipo, eu lancei uma música, assim, e falei, mano... Eu nem lembro o que eu falei, mano. Só sei que eu falei alguma besteira, assim, tipo, no funk, né? E eu tinha um priminho que ele... Ele se inspira muito em mim. Até hoje, assim, eu sou uma referência pra ele, e ele é uma referência pra mim, mano. Tá ligado? A gente é meio que uma referência pro outro, assim, saca? E ele chegou em mim e falou um bagulho, ele falou, tipo, assim... Ah, então é isso, isso, isso... Eu não lembro como que foi. Aí era um bagulho muito pesado, assim, tipo, ele era uma criança, mano. E aí eu parei assim e falei, caraca, mano. Então, tipo, assim, chegou nele, né, mano? Aí pesou, tá ligado? Aí pesou. Aí, tipo, eu pensei assim... Porra, se chegou nele, vai chegar em outras pessoas. E aí? Como eu sustento isso? Aí dá um gelo, né? Porra, mano. Aí eu comecei a ver, mano, que a palavra tem poder, mano. E minha mãe sempre falou isso pra mim. É. Aí comecei... Você não botava a fé. Nunca botei fé. Mano, é que bagulho que mãe fala a gente sempre, tipo, quando a gente é mais novo, né? Tipo, mano... Opa, tá falando besteira. Falando besteira. É. E aí a palavra tem poder, saca? E aí eu comecei já a pensar, falei, caraca, é um bagulho assim que eu não posso mais levar pra frente e tal. Aí eu comecei a escrever rap, que eu comecei a consumir muito, muito, muito rap. E comecei a entender o que os caras estavam falando. Quando você começa a entender o que os caras estão falando, parça, aí já era. É, explodiu. Aí vira a chavinha. Você não é mais o mesmo, mano. Pode crer. Não é mais o mesmo. Você começa a enxergar o mundo de outra forma. Aí eu comecei a entender. Isso é bom ou isso é ruim? Pra mim foi muito bom. É. Pra mim foi ótimo, mano. Porque eu saí de um estado de alienação. Tá ligado? Quando, tipo, a caverna de Platão... Tá ligado. Eu saí da caverna de Platão, mano. Tava tudo meio nebuloso ainda assim, tá ligado? Eu comecei a ver o que era da minha vida. Aí sim eu comecei a me enxergar. Você só via sombra. Eu só via sombra, mano. Na verdade, eu era a sombra dos outros. Tá ligado? Pior ainda, né? Pior ainda, mano. Eu era mais um, mano. Saca? É foda, mano. E tipo assim, eu era mais um e invisível na sociedade naquele momento. Ninguém me enxergava. Ou me enxergava como mais um. Sim, sim. Tá ligado? E aí quando o rap chegou em mim, eu deixei de ser mais um e me tornei mais uma voz. Que contesta, tá ligado? Que questiona, que reflete. Você passa a fortalecer o movimento, fortalecer as ideias, né? E aí, mano, esse movimento te fortalece. É. É uma troca, né? É uma troca muito justa, né, mano? Porque, tipo assim, eu lembro muito bem quando eu comecei a ouvir mesmo o rap, entender mesmo o rap, eu comecei a me vestir da forma que eu achava bacana. Deixar meu cabelo da forma que eu achava bacana. Porque, mano, eu não achava da hora. Eu deixava meu cabelo grande, todo mundo começava a me zoar e eu lá cortava, alisava o bagulho. Porque você tava se importando com a opinião do outro, né? Com a opinião do outro. E aí as pessoas, é... Você virava chacota, mano. E pra você não virar chacota, você se tornava igual aos caras. Andava igual, falava igual, pensava igual. Por mais que você não acreditasse naquilo, mano. Opa, você até pensa diferente, mas você se expressa igual pra evitar... Pra evitar. Evitar choque, evitar... Você entende? Pra você ser incluído. Então eu percebi que eu tava... Eu era um moleque que só queria ser incluído. Né? De alguma forma. Eu não pensava daquele jeito. Eu não era daquele jeito. Eu fazia as coisas para ser incluído. E o rap, ele me tirou disso. Foi um choque. Saca? Foi um choque. E aí eu comecei a escrever. Comecei a escrever. Mas aí, a fita é muito louca, porque... Pra quem você vai mostrar? É. Pra quem você vai mostrar? Os caras tamilhando. Olhava os caras do gueto e eu falei, mano, os caras não vão querer ver minha letra. Você não mostrava, você tinha ler esse... Tá louco demais, cara. Eu fui mostrar minha primeira letra pros caras, depois, tipo assim, de muitos cadernos escritos, mano. Sério? Porra. Mas e aí, o que os caras falaram quando vieram? Então, aí vai chegar. É. Comecei a escrever. Rap. Tinha um parceiro meu, irmão meu. Que ele me viu escrevendo e ele pensou, mano, vou escrever também. Aí ficou eu e ele escrevendo. E aí a gente era meio maluco, mano. Liar dicionário. Porra. Demais. Vocabulário, mano. Vocabulário. Eu queria até fazer um parênteses aí. E eu acho importante a gente fazer essa... Eu vivo fazendo essa referência, mas é tipo assim. O artista, ele... Se você... É o que a gente tava trocando ideia aqui, né? Se você der um piano de cauda pra ele, ensinar ele a tocar, não sei o quê. Ele vai fazer aquilo ali de forma sublime. Se ensinar música erudita pra ele, ele também vai fazer, tal, tal, tal. E se você não der nada disso, ele vai fazer do mesmo jeito, com outras ferramentas. Ele vai ser criativo, ele vai buscar formas de expressar a arte dele, né? E ao ter contato com a arte, você automaticamente vai sentir necessidade. Isso acontece com todo artista. O cara vai sentir necessidade de evoluir de alguma forma. Sim, sim. Isso é importante. Ele vai buscar informação, ele vai buscar formação, ele vai buscar ferramentas, é conhecimento, tal, tal, tal. E aí você lança essa ideia aí do dicionário. Que ferramentas mais você buscou pra enriquecer? Tá claro aí o objetivo. O objetivo é enriquecer... Enriquecer o vocabulário. O vocabulário. O vocabulário. Lógico demais. Falei vocabulário, eu falei dicionário antes. Falei dicionário. Dicionário. Mas ó, eu sou de uma época, não muito distante, mas mano, é que as coisas mudam muito rápido, mano, muito rápido. Porque as pessoas, elas cobravam muito de você. Então pra você entrar no hip hop, você tem que entender o que é o hip hop, da onde surgiu o hip hop, quais são os elementos. Porque, mano, tipo assim, você tá do nada no... Aconteceu comigo. Você tá do nada no rolê, rolê de rap. Chegou um cara aleatório. Porque na época, como era algo mais nichado, então era muito... Era poucas pessoas. A gente conhecia praticamente todo mundo que encolava no rolê. Tinha gente que a gente só encontrava no rolê. E era amigasso nosso. Eu era novo e encolava com os caras do gueto. O cara chegou e me falou assim... Mano, acho que eu tinha tipo 17, 18, mano. O cara chegou e me falou assim... Ei, você sabe quem foi? Pepeu Gomes? Aí, tipo assim, me deu o maior choque assim, mano. Aí o cara falou assim... Mano, você tá moscando então, mano. Você tá moscando. Tá ligado? Então, mano, os caras meio que cobraram você. Tá ligado? Aí eu comecei a perceber. Mano, então, tipo assim... Pra eu estar no movimento, eu tenho que estudar o bagulho. E pra eu fazer... Eu tenho que estudar 10 vezes mais. Porque eu tenho que ter ideia pra trocar, mano. Se não tiver, os caras te demoram. Não, os caras me engole. Teve um dia que eu fiz... Eu tenho uma música que eu fiz no... Eu fiz no primeiro andar estúdio, no Quilombo Sonoro. Quilombo Sonoro, eu acho, não me engano. Quilombo Sonoro? Quilombo Digital. É uma coletânea que falava sobre movimento negro e tal. Aí eu fiz... Mano, eu falei algumas referências, né? Aí eu cantei. Num rolê, assim. Mano, eu rolei mó aleatório. Tipo, era um programa de TV, assim. Mas era uma TV independente ali em Taquera, assim. Tá ligado? Aí eu cantei, mano. Aí tinha um mano lá que era... Mano, mano, era pensante também. Aí o cara chega e me fala assim. Ei, mano. Você falou uma parte de referência. Qual que é das referências aí? Você sabe? O cara já te colocou no corner ali, ó. Tá ligado? Aí eu falei assim. Não, irmão. Sei sim, mano. Pode esquecer. Vamos trocar ideia. Li esse livro, li aquele livro lá e pá. Tá ligado? E aí? Tipo, eu tô fazendo... Tipo, eu tô cursando história também e tal. Tipo, eu tô me aprofundando. Não sei 100%, mas tipo assim. O básico pra eu escrever, pra contextualizar dentro da minha letra, eu sei. Aí não, demorou. Aí a gente começou a trocar ideia. Agora imagina se eu não soubesse. Vacilão. É, vacilão. Você tá moscando. Por que eu tô escrevendo aquilo? Nem sabe, pô. Tá maluco? Então, tipo assim. Pra algumas pessoas, vai passar batido. Mas pras outras, não, mano. Então, tipo assim. Pra você... Pra eu escrever. Pra eu me inserir dentro. Mano, eu li demais, mano. Tá ligado? Eu, tipo, busquei demais. Tá ligado? Eu virei, tipo, nerd. Sério? Poxa, mano. Mano, pra quem é dicionário... Mano, mas eu vou falar um negócio pra você, cara. Os caras... A maioria das pessoas... É... Eu não sei se é preconceito. Na realidade, a galera quer passar essa imagem, né? Uhum. Hoje nem tanto mais. Hoje você vê que o cara... Que o rapper aí de hoje... A molecada mais nova aí... Sim. É... Não tem problema com isso, não. De mostrar que é inteligente. Que... 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 Que lê, que... Que, né? Mas o... Antigamente a galera queria passar aquela pose de gangsta, não sei o que... Pode crer. E muito... Não que não tivesse muita verdade ali, mas a maioria dos caras... Os caras são geniais. Aqui, a sua companheira, eu tava falando aqui agora há pouco, os caras são geniais. São geniais. Porque, na realidade, é uma galera que... Ali, escondidinho, no quarto dele, o cara tava com uma pilha de livro ali, né? Era vergonha ser nerd, né? É, então, mas o cara era. Era. Ele tem que ser. Pra fazer uma parada dessa, ele tem que ser. Eu tava revisitando o mano a mano do Brau com a Sueli Carneiro. Sim. Tá ligado? Pode falar. Então, tipo assim, mano, os caras tavam ligados no que ele tava falando. Os caras não tavam de chapéu. É, mas o cara tinha que passar ali, ó, por tudo, né? Também, é muito pelo contexto também, né? Os caras tinham que mostrar isso, né? Sim, sim. Os caras tinham que mostrar, tinha uma cara de mal ali. É. Os caras tinham que mostrar, tinha que sustentar essa postura mesmo. Porque, querendo ou não, mano, naquela época, ou o cara sustenta aquela postura, ou o cara apanha calado, mano. Pode crer. Tá ligado? É, é. Então, tipo assim, os caras tinham que mostrar mesmo. Então, ainda bem que isso foi mudando. E hoje em dia, mano, a gente pode mostrar quem a gente é, em frente das câmeras. O nosso rap, ele pode ser o que a gente é. Não se transformar num personagem, assim, saca? Por mais que tem muitos personagens por aí, né? Sim, sim. Tem pra caralho. Mas é cada um, cada um, né, mano? Cada um do seu quadrado. E é isso. Eu acho que não, 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 você não consegue... É o que a gente tava falando aqui, sustenta muito tempo, né? Não, daqui a pouco a gente sabe que o cara não é aquilo. A máscara cai. É, a máscara cai. Aquele cara, naquele bandidão que ele falou, alguém vai cobrar ele, mano. É igual eu falei, alguém vai cobrar ele, mano, tá ligado? E aí a verdade não aparece, né? É. Mas eu vejo muito dessa forma. Aí eu trocando ideia com muita galera aí, muito cara aí que tá fazendo rap das antigas, pá, aquela pose de gang, sei o que, mas você começa a trocar ideia com o cara e você vê que o cara tem umas referências da hora, que o cara lê, que o cara... O cara é o cara... Ele era o cara da primeira carteira na escola, entendeu? Ô, o Tupac fazia balé, mano. Então, mano. Tá ligado? E você tá ligado aqui? O contexto artístico que ele tinha, né, mano? Olha a cabeça do cara. Por isso que o cara era além, mano. O cara, ele conseguiu, tipo, circular por vários âmbitos diferentes um do outro. É isso, exatamente. A mãe dele era Black Panther. Sim. Então aí você vai ver porque o cara é genial. É, exatamente. Você vai começando a perceber. O cara aproveita o melhor de todos os mundos. De todos os mundos. É. E o cara consegue entrar e sair por onde ele chega. Tá ligado? Voltamos pro início, mano. E, mano, e essa conversa, nossa vida, é uma tremenda dialética. Pode crer. A gente vai, mano, voltando pro mesmo nisso, mano. A gente vai voltando. Se a gente tem base, a gente consegue fazer, né? Sim. A gente consegue voltar. É. Sabe? E aí tem um lance interessante, né, que você tem, você falou aí dele, né? E você vê que a maioria dos caras da gringa aí, né? Os caras têm uma formação musical erudita, né? Sim. Porque faz parte também da grade curricular da escola deles, né? Com o ensino básico, você tem, na maioria lá, na maioria da escola, você tem lá música. Você vê porque os caras estão mais avançados que nós, né? Exatamente. E aí eu volto, vamos voltar pra cá. Ah, eu tava falando aqui pra vocês, eu faço 50 anos agora, né? Então, eu cresci aqui... Não parece. Tá novo. Tá novo demais, pô. Se não falar 50, então... Né? E eu cresci aqui no final dos 70, começo dos 80, nos 90... Outra realidade. Nos 90 eu já tava... Outro mundo. É, outro mundo. Você tava vindo outro mundo. E hoje eu vejo acontecer umas paradas aqui, tipo... Aqui a gente não tinha nada pra fazer, só tinha escola, fazia educação física no campão que era de terra, no brincadeiro aqui, e tinha uma paradinha aqui no Lação Caetano do Sul, chamava Casa da Juventude. Um negocinho pequeno ali, hoje é uma escola infantil, subindo ali, pá, e ali tinha uns cursos, uns cursos livres ali de artesanato, violão, da xilografia, tal, tal, tal. Mas era o pouco que tinha, poucas vagas e tudo mais, né? E não tinha mais nada em volta. Tinha o lance ali da Casa da Mulher, ali na... Caramba, como é que é o nome ali? Aqui em cima, perto do Salvador, ali na frente do posto policial, na rua de... Na feira de domingo. Seis. Aqui na Bermuda. Aham. Aí lá tinha uns lances também, né? Era um movimento de mulheres lá no começo dos 80, e lá tinha uns cursos, tipo, tinha pra molecada, tinha capoeira, esse negócio, um curso barato lá. Mas era pouca coisa que tinha aqui, né? Hoje você vê aí, tem um monte de polo do Projeto Guri, tem... Que louco, né? É, o que mais que a gente tem aí? Pô, o Centro Cultural tá aí, tem um monte de... É sarau a rodo aí em tudo que é lugar. É movimento de não sei o que, um monte de coisa acontecendo e tudo com espaço pra galera aprender aí. E isso muda a cabeça da molecada, cara. É, você começa a enxergar o mundo de outra forma, né? Você vê que é possível fazer o... Você se inserir no mundo artístico ali, né? Você consegue ver o seu artista mais próximo, assim, né? Você vê pessoas geniais mais próximas, assim, né? Você começa a trocar ideia, começa a adquirir conhecimento, começa a desenvolver ideias, começa a ver o mundo de outra forma, começa a questionar, começa a exigir, quer dizer, uma corrente aí que... Onde vai levar a gente, não sei, mas a galera tá com medo disso do lado de lá, né? É por isso que tá tendo os cortes, né? É por isso que vem os cortes daí, né? Os caras tá vendo a gente se organizando muito, né? É, se desenvolvendo. Então, a gente tá começando a se organizar de uma forma que a gente não consegue fazer isso. antes, que a gente tá conectando pessoas de outros lugares. E aí, como é que compete com a galera que tem jogo de cintura, que tem vivência de rua, não sei o quê, como é que compete? Não compete, né? Aí você vê a filha da faxineira no mesmo espaço que o filho do empresário ali numa faculdade ali, né? Disputando a mesma vaga. Não pode, mano. Isso não pode. Não pode. No Brasil deles, não. Não, exatamente. Né? Porque o Brasil deles é um Brasil que só eles conseguem enxergar, só eles conseguem acessar. O nosso Brasil é o Brasil que não pode ter acesso, como a gente não tinha acesso antes, né? Sim, sim. Então, eu acho muito louco isso, a galera ter... E aí você vê uma molecada fazendo... É tipo assim, não menosprezando o trabalho de quem fez ali na raça, aprendeu mais... Por exemplo, o caminho fica mais curto, né? É um atalho, né? A pessoa já começa a fazer com qualidade, corta caminho, corta pouca energia. E quem aprendeu na raça também, se ferrou muito pra aprender. Exatamente, é. Chegou? Chegou. E muito bem merecido. Mas eu acho que não precisa você se dedicar tanto a algo assim pra você chegar no caminho que a pessoa se dedicou menos, tá ligado? Então, eu acho que as coisas poderiam ser mais niveladas dessa forma. Quem aprendeu na raça, com certeza não queria aprender na raça. Não. Queria ter um... Aprendeu porque queria aprender, mas... Exato. Se interessou também. Se tiver alguém que ensinasse, né? Vou lá, ó... Isso aqui funciona assim, ó. Você não precisa dar toda essa volta de uma vez. É, então... É, isso sim funciona. Eu penso dessa forma. Porque as pessoas glamourizam muito, né? Isso, né, mano? Tipo, o trabalho, né, mano? É, o trabalho, se matar. Tipo, você vê na televisão lá. A pessoa ficou, tipo, 50 horas pra passar na prova do concurso público tal. Ó, que beleza. Que esforçado. Tá ligado? E aí, tipo, assim, vai jogar confete. Mas, pô, mano, o que aquela pessoa deixou de viver? O sacrifício ali. Não que não tenha que ter, né? Sim. Eu acho que tem que ter sacrifício, tem que ter empenho e tudo mais. Então, com certeza, com certeza. Mas, tipo assim, você vê, tipo assim, que uma pessoa, ela se dedicou 50 horas, a outra pessoa só nasceu rica. Só nasceu na família certa ali. Tá ligado? E aí, porra, mano. Tipo assim, lógico que tem que ter todo sacrifício, né, mano? Pra tudo. Tem que, você tem que se dedicar, vestir a camisa e tal. Mas, mano, tipo assim, tem coisas que adoece a pessoa também, né? Sim. E aí você pega, vamos, vamos... Pode ser pra qualquer coisa. Pra profissão, pra... Mas vamos pegar pro mundo das artes, sabe? De repente você pega, vamos pegar 5 anos da história de um artista. Sim. Os dois começaram igualzinho ali, 5 anos. Teve um que teve 2 anos ali de aprendizado. Então, ele vai ter 3 pra produzir já sabendo tudo, praticamente, né? E aí você vai pegar um outro que ele passou 5 anos tentando aprender na raça e agora é que ele tá começando a produzir. É. Aí já tá na hora, às vezes o cara já tá até na ideia de desistir já. E acontece muito disso, mano. Pô, pra caralho. E eu era um do cara que, tipo assim, pensava, tipo, jogava muito quem desistia. Nem sei se eu bolei a ideia aqui direito, mas... Ah, não sei. Não sei mais ou menos se é assim. Aí, tipo assim, eu era um cara que viu o cara que desistia, eu falava, caraca, mano, o cara desistiu, mano. Não pode, mano. Tem que persistir. Não sei o quê, mano. É resistência, não sei o quê. Hoje eu consigo entender, mano. E o pior é que, desculpa te interromper, mas você continua aí depois que você parou. E o pior é que normalmente a pessoa desiste quando ela já aprendeu a fazer, que é justamente nesse, ele levou 5 anos lá, quando ele vai começar a produzir, tá cansado, não produz, e na hora que ele tá apto a fazer um barato legal. E aí chegam outras responsas também, né? Sim. Porque, tipo assim, mano, 5 anos é, tipo, mano, porra, é tempo demais, mano. Muita coisa pode acontecer, mano. É, você tem um filho, é, uma parte de coisa pode acontecer. Você tem um filho, você perde o seu emprego, aí você tem que pagar umas coisas, a sua mãe perde o emprego, você tem que tomar conta da casa, e aí, tipo assim, aquilo que você se dedicou pra fazer, acaba ficando, tipo, de escanteio ali. Porque não é, não te gera, aquilo só dá, é o que a gente tava falando aqui, né? Só dá trabalho, só dá trabalho. É, então não vai gerando lucro. Então, hoje em dia eu consigo compreender, mano. Tem uns moleque que começou comigo, que fala, mano, eu vou dar um tempo, pá, não sei o que. Eu falo assim, mano, a melhor coisa que você faz é dar um tempo. Mas não para não, mano, dá só um tempo. Depois você volta. Fica fazendo na maciota ali. Faz de... Só pra não perder a prática. É, pra não perder a prática. Vai ouvindo, vai evoluindo. Depois você volta, mas não para não, mano. Tá ligado? Fica... É, não fica ativo. Não fica ativo. Não? É porque aqui tá esfriando só. Certeza que vocês não querem? Então tá bom. E aí eu falo, mano, não para não, mas vai fazendo. Deixa quebradinha ali, solta uma coisa ou outra assim, né? E aí, e por aí vai. Então, tipo assim, eu consigo compreender essa pessoa que, tipo, chega um certo momento assim e desiste, né? Porque, mano, a vida é muito corrida. É. É muito corrida. E os boletos vêm. Os boletos vêm, mano. E aí, tipo assim, você vai tocar nos lugares, os caras não te pagam. Os caras demoram pra te pagar, tá ligado? Você ser artista independente, underground, é muito difícil, cara, pra se manter, saca? Então, tipo assim, não é sempre que você faz um rolê que você vai ganhar uma grana. Sim, sim. Às vezes você gasta mais pra estar no rolê, mano. É. Saca? E, tipo assim, é complicado essa vida do artista de quebrada. Sim, sim. O valor monetário é pouco. Por mais que, tipo assim, o valor é... O valor do incentimento, os valores, né? Em si, é muito, é gigante. É a adrenalina de você tá ali, né? A adrenalina tá ali. O seu ganho pessoal, né? As pessoas te elogiam, as pessoas fazem críticas construtivas pra você e tal. É muito bom. Isso vai enchendo o seu ego, vai enchendo o seu bril, assim, e tal. Mas aí, quando chega a conta, filho... A Enel não... Realmente, você precisa. A Enel não pergunta, não, se o seu show tava lotado ou não, porça. Vai ter que pagar e tem que pagar. É, e aí você... Você às vezes se vê pressionado por isso daí, né? É, os corres, né? As respostas. Eu não sei o contexto, porque, tipo assim, quando eu conheci... Falando aqui abertamente, quando eu conheci o cara, conheci ali em 2011, 2012... É 2010, 2011, mais ou menos. Desculpa. Conheci ali em 2010, 2011, o Crioulo. Sim. E Reza a Lenda, né? Eu não sei, porque você ouve um falar, outro falar, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu conheci ele ali no Nó na Orelha. Ah, sim. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dele. Eu sou velho já, né? É que o Nó na Orelha já tava, não corre, faz uma cota já. E o que falam é que ele, tipo ali, é o último, era o último tiro dele, né? Isso, é. É isso mesmo. Quer dizer, se ele não tivesse acertado ali... Olha a preciosidade que a gente ia perder. Que a gente ia perder. E quantos a gente não perdeu? Vários, mano. Eu costumo falar o seguinte. Porra! Que pegando o trem aí, já 35, 40... Pegando o ônibus e trem é 40 anos. Trampando ali com a marmita de baixo. Ele não trabalhar com a marmita de baixo do braço. Às vezes você tem o cara que ia descobrir a cura do câncer. De fato. De fato, de fato. Ou um CEO. Ou um cara que podia ser CEO de uma empresa aí mundial. Mano, dá recurso, filho. Dá recurso. Só que o cara não teve, né? O próprio Cartola, mano. Pois é. Cartola foi descoberto velho já. É. Não tem registro dele no... Não tem. Tá ligado? Já conseguiu. Não tem foto, não tem. Porra, não tem, mano. Imagina, tipo, você perdeu o Cartola. A imagem que eu tenho dele é praticamente a do fim da vida dele. É, do fim da vida dele. Olha quem a gente ia perder, mano. Um dos maiores. Que louco, né, mano? E a vida é assim, né, mano? Então, quando se fala... É muito... Eu tenho uma palavra que é assim. Eu entendo que a raiz dela... Dependendo de quem fala, em qual contexto, é bonita de se ouvir. Sim. Mas ela é muito tentadora, que é a tal da meritocracia. É. É muito bonito, né? Então, mas essa meritocracia... Todo mundo parte isso do mesmo lugar, com as mesmas dificuldades. Perfeito. Né? Aí tudo bem. Aí beleza. Aí a gente tem meritocracia, né? Apoio. Eu também. É lindo. Paravilhoso. Acho justo, acho bonito, tem que ser dessa forma mesmo. Mas é impossível também, né? Porque, por exemplo, você e seu vizinho não tem a mesma vida, mano. E vocês partiram do mesmo lugar. Então. Não. Sim, concordo. Né? Né? Mais ou menos. Não, é assim, é desse jeito mesmo. Aqui não, aqui não cabe, né? É, não, esse bagulho não dá, mano. Na nossa sociedade, no nosso país, não cabe. Não cabe, mano. Isso é balela, mano. É pra neoliberal, porra. Pode crer. Agora, tipo assim, de repente você pega um país aí que nem a Suécia, aí você pode até falar nisso, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Aí sim. Aí eu acho que a meritocracia é bonita. Porque o cara, todo mundo estuda no meio, o padrão de ensino é o mesmo. É o mesmo. A dignidade de vida é a mesma. Certo. Mas se você quer escolher, se você escolhe ser lixeiro, beleza, a escolha é sua. Você quer ter, sei lá, de repente, ser low profile, né? Isso. Então, beleza. De boa, tranquilo. Só que você vai conseguir morar numa casa legal. Vai ter um privilégio legal. Você vai viajar pra Ibiza, nas férias, né? É, exato. E o cara quer ser aí, de repente, um executivo, alguma coisa. Você vai ganhar um pouco mais. Você vai ter uma vida melhor, total, total. Mas não vai passar fome. Sem dor nenhuma. Não vai passar dificuldade. Sem dor nenhuma. Entende? Aqui não dá, mano. No Brasil não dá. É que, mano, dentro do Brasil tem vários Brasis, né, mano? Sim, sim, sim. Então, mano, é muito complicado a gente pegar toda a realidade do Brasil e transformar em uma só. Não existe. Não existe. Porra, não dá. Você pega uma escola aqui da Vila Natal, uma escola pública, tá? E uma escola pública da Vila Mariana. Totalmente diferente. E as duas são públicas? Sim. E as duas estão em São Paulo. Mas a realidade, o contexto, as pessoas que moram lá é diferente, mano. Hoje nem tanto. Eu não sei como é que é a realidade, né? Mas, por exemplo, eu estudei aqui o primeiro, o antigo primeiro grau, o fundamental hoje. Eu estudei aqui no Joaquim Bento, né? E aí, quando eu terminei o primeiro grau, eu fui, a gente tava até trocando ideia, eu fui estudar, eu trabalhava, eu arrumei meu primeiro emprego, foi num banco ali no Santo Amaro. Certo. E aí, por estar ali perto, passar ali na frente todo dia, eu passava na frente do Alberto Conte. E é uma escola que, na época, ela era com... você tinha vestibulinho, né? Pra entrar, né? Era em Santo Amaro, né? Em Santo Amaro. E Santo Amaro, antigamente, era o nosso centro, né? Isso, exatamente. Era o nosso centro. E aí, eu fui estudar lá, e lá você tinha que prestar vestibulinho pra você entrar. Sim. E lá, era uma escola que você tinha anfiteatro. O anfiteatro era um teatro. Não, e só de você prestar o vestibulinho, você já segregava uma parte da sociedade. Pode crer, pode crer. Porque não era qualquer um que entrava ali, era quem passasse novo vestibulinho. Exatamente. Então, mano, era pra qualquer um. E aí, você entrava lá, tinha laboratório de química, coisa de escola de filme da sessão da tarde, sabe? Pode crer. Parece esse barato aí. E era uma escola estadual. Igual o Samuel Weiner, igual o Charlita. E tinha uma diferença grande entre essas escolas. Certo. Da mesma rede, com o mesmo recurso, mesmo... Mesmo estado. Complicado isso. Tipo, é basicamente horas, né? Uma da outra, né? Tipo, uma hora. Minutos, na época, hoje é horas. É, hoje, na época era mais... Mas era mais tranquilo. Mais tranquilo, então era minutos. Então, você vê, né? Como a realidade já é outra. Sim. Então, você vê, mano. Tipo, esse bagulho de meritocracia não existe, mano. Tá louco, mano. É um bagulho que... É uma balela que esse pessoal que não viveu de fato... Ou se viveu, coloca uma... Sei lá, mano. Uma máscara na cara aí. É uma narrativa criada, né? É uma narrativa criada, né? Tipo, que ela acaba jogando a culpa sempre em cima de você, né? Você não conseguiu porque você é fraco, porque você não... Você não conseguiu, né? Você não é culpa sua. Você não foi competente o suficiente. A culpa é sua. É aquela fita lá, né? Mano, vai acordar cedo e vai trabalhar. É. Enquanto os outros... Como é que é? Enquanto os outros dormem... Eu perco minha saúde e não sei o que. E trabalha, né? É difícil. É barato. Acho muito louco. Essas frases de coach. Coach. Pô, tem um bagulho, né? Que tá dando dinheiro aí, ó. Tá dando dinheiro aí, ó. Você fala um bagulho que você não viveu, filho. É. É igual aquele marketing digital. Pode crer. Te dou milhões de seguidores. Aí o cara tá com 500 seguidores. Pode crer. Tá ligado? Aí a gente volta de novo no começo. Como é que você sustenta as coisas? Não sustenta, mano. Como assim? Mano, o cara te promete milhões de seguidores e o cara não tem nem mil, mano. Ele não tem esses milhões. Tem nem mil seguidores. Passado. Me ajuda aí, pô. Pô, é. Tá difícil. Então, né? Como você tá vendendo um produto que nem você deu certo? Pode crer. Como assim, mano? Que vivência é essa? Não sustenta, né, mano? E hoje em dia o que mais tem é vendedor de sonhos por aí. Pode crer. É porque vender sonho é fácil, né? É fácil. Fácil, fácil. Te dá uma fórmula, né? O cara chegar e falar assim, mano, eu vou te dar uma fórmula pra você estourar. Você vai ter milhões de views, não sei o quê. Mas peraí, calma. Calma. Vamos partir dos princípios aí. Molhar direito. É, não, vamos ver o que tá acontecendo. O que eu vou ter que vender pra... Calma, mano. É, então, tem muito, né, mano? E aí é o seguinte, se o cara embarca nessa sabendo de todos os detalhes, sabendo que é um risco, então... Sim. Tranquilo. Você embarcou sabendo de que... Você sabe que você tá sendo... Vamos lá. Não vou falar enganado pra não ofender as pessoas, né? Sim, certo. Você sabe que você tá sendo... Tá entrando num negócio de risco. Negócio de risco. E você sabe qual... Você saiu bem, você saiu do enganado pro negócio de risco. Não, você foi bem demais. É, porque faz parte, né? Faz parte. Você tá entrando num negócio de risco, beleza. Ótimo. A gente sabe que a gente pode ganhar. Na transparência... Se ganhar, ganha muito, se perder e tá mais fácil perder, né? É. Beleza, vamos lá. Vamos tentar a sorte. Exato. Tranquilo. Agora você ser ludibriado, ser enganado e... Aí é complicado, né, mano? Aí é zoado. E aí é onde pega a fragilidade do ser humano, né, mano? Isso, é. Você mexer com o sonho de alguém... Aí é de uma safadeza, mano. Você mexer com o sonho de alguém é complicado, né, mano? Aí é de uma safadeza que... É que, mano, tipo assim... Eu dentro do rap... Eu faço desde 2011, tá ligado? Aí voltando um pouco da minha história, tá ligado? Aí eu comecei a fazer com o Sire, mano. Um amigo meu lá que começou a escrever comigo. Aí a gente mostrou pros caras do gueto... Voltando lá um pouco, né? Aí a gente... Eu mostrei pros caras do gueto, mostrei minha parte, minha música. Aí o Sire mostrou a dele. Aí os caras curtiu. Aí eu e o Sire, a gente fez a música juntos. Aí a gente mostrou, pá. Os caras curtiu. Aí os caras falaram assim... Mano, por que vocês não fazem uma dupla? Leal e Sire. Vocês já estão próximos, já são amigos. Vocês já convivem junto. Cada um já tem a vivência um do outro. Aí a gente falou, pô, legal, mano. Aí a gente fez Leal e Sire. Aí a gente, desde 2011 até 16, 17, era Leal e Sire. Aí a gente parou os projetos pra trampar solo. Tô trampando Leal Cash e ele tá trampando o Sire. Aí dentro disso, na questão dos sonhos, tá ligado? Aí eu fiz o meu próprio selo. A minha própria produtora que tá caminhando, que tá engateando, assim e tal. Que é a Tentacle.art. Ah, Tentacle.art. A gente é minha, eu sou o fundador. Aí eu e minha esposa, a gente trabalha junto nessa produtora aí. Que da hora, mano. E nessa produtora, trabalha Leal Cash, Line, que é a minha esposa. O Sire, agora tá com a gente, que dessa época do Leal e Sire, ele tá trampando comigo agora. Tô trabalhando o disco dele. E tô trampando com o JD. Que ele é moleque que tá com 19 anos. E aí tá começando agora, na música, assim, no gás. E eu cheguei nele e falei, mano. Essa questão do sonho. E eu falei assim, irmão, eu não tenho nada pra te dar, mano. Nada, 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 nada. Não tenho dinheiro, não tenho um estúdio preparado pra te dar. Mas, irmão, o que eu tenho pra te dar é meus conselhos, minha vivência, contatos e um apoio, mano. Que às vezes é só o que o cara precisa. E às vezes é só o que o cara precisa. É. E, querendo ou não, não é só. Já é muito, né, mano? Sim, sim, é. Porra, mano. Só no modo de falar, né? Tá ligado? Que você é pouco, mas pro cara é tudo. É, então, já é tudo. É. Porque se não fosse isso, quem ia fazer isso por ele? Mas eu faço isso com ele, porque fizeram por mim, mano. Sim. O gueto organizado fez por mim, mano. É a corrente, né? Você vai... Você tá ligado? Vai reverberando barato. E aí depois, tipo assim, de três anos sem subir no palco, por conta da pandemia, né, mano? Subi no palco agora, chamei ele. E eu falei a mesma coisa que os caras do gueto falou. Pra mim, a mesma coisa, mano, de dar espaço pros mais novos. Legado, né, mano? É o legado. E o disco do gueto chama Legado. Da hora, olha aí. Tá vendo? E, mano, eu sou o legado do trampo dos caras, mano. E aí você chega em mim e fala assim, mano, você não, né, mano? Porque você é um cara consciente. Você é um cara que você conhece a estrutura da música, como é ser artista underground. Tipo, pessoas que não tá dentro desse contexto. Você chega, mano, e aí? Esse gueto organizado. É um grupo estourado. Tem quantos views? Tocou aonde? Não sei o quê. Mas aí, mano, tipo assim, você precisa ter milhões de views pra tocar as pessoas? Não. Não precisa, mano. Se tiver ali dois, três ali que você conseguiu tocar, já, mano... É muito. É muita coisa. Se tocar duas pessoas... Sim. É muito. Uma revolução não se faz sozinho, mano. Tá ligado? É, mano. A revolução, ela começa de grão em grão ali. Esse processo revolucionário, você tocar as pessoas, isso eu fui aprendendo com o tempo. Sim. Sucesso pra essa galera que te apadrinhou, né? Os caras, de repente, tá... Os caras já tão tiozão, né? Ah, não parece, mas tão. Tão tiozão. E aí os caras, de repente... Não, não, os caras tão novão, tão novão, pô. Tá maluco, os caras tá tudo novo. Zerado, saiu da caixa agora, pô. Sucesso. E aí os caras vão ver você contando essa caminhada aqui, mano. Vai rolar uma lágrima, entendeu? É, então... Mano, então, tipo assim, eu sou o sucesso dos caras, mano. Exatamente. Eu tá fazendo, eu tô aqui, eu tô levando, mano. Saco? E o rap, mano, é uma história oral. É, pode crer. Tá ligado? Pode crer, pode crer. É uma história oral. A gente vai contando. Eu vou contar pro meu filho, meu filho vai contar pro meu neto. E assim vai seguindo. E não para. Por isso que é um movimento. É um movimento por causa disso, mano. Tá sempre em movimentação. Tá sempre se movimentando. Saca? Então o rap, o hip hop é movimento porque não para. Saca? Mano, agora, nesse momento, quantas pessoas tão fazendo rap, escrevendo, gravando... Ah, tá maluco, mano. Na quebrada. Na quebrada mais improvável do mundo aí, mano. Do mundo. Do mundo, não é do... É, é loucura do mundo, sabe? Então é isso, mano. Então, tipo assim, cheguei nele e falei, mano. Na real. Quer colar, mano, comigo? Quer fazer comigo? E hoje em dia, o moleque, ele tá com o disco pra lançar. Aí, ó. Entende? E você pega o moleque do que ele era antes, da letra que ele fazia, e pega, tipo assim, a letra dele hoje é outra coisa. Saca? E eu falei pra ele, mano, a única coisa que eu vou te falar pra você fazer, mano, escreve o que você vive. Faz do seu jeito. Olha o outro com o olhar de fã, não com o olhar de inveja de querer fazer o que o outro faz. Tendência é bom, mas passa. Lógico. Tendência é bom, mas passa. Sustenta suas palavras. Se você sustentar o que você tá escrevendo e tá cantando, você vai dar certo, mano. E o dar certo não é ter milhões de views, mano. O dar certo é se sentir feliz fazendo o que você faz. E, mano, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Tá ligado? E é isso, mano. Eu quero me conectar com os seres humanos, não com máquina, com números. Eu já, tipo assim, já me livrei dessa fita toda já, mano. Tá ligado? E aí, se você falando desse negócio de legado, de... Se você for... Obviamente que se você for na origem do... Vamos fazer um corte aqui na história. E vamos do rap pra frente, né? Lógico que se você for pra trás disso, você vai ter coisas que deram origem ao rap, tal, tal, tal. Você vai chegar na Jamaica, na Jamaica você vai... Sim, 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 sim. Mas vamos do África Bambata pra frente, né? Boa. O cara começou o movimento, né? E era uma coisa... Era underground. Sim. E é o tamanho, a proporção que o negócio tomou. Quem imaginava que ia tomar essa proporção, né? Que a gente, tipo, ia tá falando do África Bambata. Pode crer, aqui do Grajaú. Do Grajaú, mano. Olha que loucura. E não tá muito tempo longe, né? Se você for falar em termos de história, tá logo ali, né? Tá logo ali. Logo ali. Então, tipo assim, é... E as coisas que a gente vai falando, as coisas que a gente vai postando, lançando, vai tomando um rumo que a gente desconhece, mano. É vivo. É vivo. Agora eu posso estar sendo tocado lá em Senegal. E não é difícil? E não é difícil. Não é difícil. Mano, olha que bagulho louco. Quando eu comecei a me tocar... Você tem agência na Índia, mano. Aí, ó. Aí, ó. É louco. Aí, ó. É, mano. É loucura. Ó. Eu comecei... Mano, é loucura, mano. Eu comecei a descobrir que... É... Sei lá. Países... É... Que falam português, tá ligado? Comecei a pesquisar. Países que falam português. Isso aí, ó. Tipo, lá atrás. Tipo, 2009, 2010. Comecei a pesquisar todos os países que falam português. Falei, caralho, mano. Tem uns países da hora, né? Porque, tipo assim... Qual que era a visão dos caras? Estados Unidos. Sim. Né? Rap, Estados Unidos. É. Aí eu comecei a pegar, porra, Portugal. Moçambique. Angola. Sabe? Porque eu comecei a pegar... Vamos ver o rap desses caras. Comecei a pegar o rap desses caras. É. Aí eu, tipo assim... Quem... Beleza. Tem uns caras que fazem muito sucesso lá. Agora, tipo assim... E os undergrados de lá? Como eles vivem? Comecei a pesquisar. Mano, chegou uma época que eu tava no Facebook falando com uma pá de maluco português. Os caras da... Do mundo do mundo. Tá entendendo? É. Os caras de Moçambique. Mano, eu saí numa coletânea de Portugal, mano. Leal e Sire. Oiê. Numa coletânea de Portugal, mano. Só tinha rap português lá. Português de Portugal. Aí tava nós lá. Tá ligado? Uma grandiosidade do barato, mano. Tá entendendo? Aí a gente fez uma música com um cara de lá. A gente fez uma música com um cara de Moçambique. Sério, mano? Eu tenho um contato até hoje com uns caras de Moçambique. Tipo Cypher mesmo? É. Tipo, era eu, Sire e mais dois caras de lá. Saiu por lá, mano. Saca? Caramba, mano. Que da hora. Mano, então, tipo assim, eu comecei... Eu vi que os caras estavam muito focados, tipo, nos Estados Unidos. Eu comecei... Mano, vamos trocar com esses caras aí, mano. É outra vivência, outras fitas. Outra fronteira. E aí, os caras estavam ouvindo o nosso som lá, mano. Que da hora, mano. Loucura. É loucura. Então, tipo assim, mano. São várias oportunidades, mano. É só você começar... Você tem que... É o que eu penso, mano. Os caras tão indo por aqui... Eu vou por aqui, ó. Eu tô sempre na contramão, mano. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa? Eu quero fazer o diferente. Por mais dolorido que seja. Porque é muito fácil você seguir uma tendência. Porque as pessoas vão ver uma pessoa lá. Pessoa X vai ver você daqui a pouco. Mas é igual. Não tem um diferencial. Aí, comecei a fazer as coisas do meu jeito, mano. Eu faço as coisas do meu jeito. Do jeito que eu gosto. Trabalho com as pessoas que eu quero. Pessoas que eu consigo me conectar. E voltamos lá no Independente. Você entende isso? É, mano. E vem cá. E como é que a história entrou nessa história? Você é professor de história. Mano, sou professor de história hoje da Rede Estadual. Como entrou? Por causa do rap, mano. Por causa do rap. O rap fez isso. Você entende? Aí volta lá, mano. O rap me fez o que eu sei, o que eu sou hoje, mano. Ser o que eu sou hoje. Tá ligado? Eu só sou o que eu sou por causa do rap. Por causa do hip hop. Comecei a me enxergar. Comecei a ver que eu era capaz de fazer as coisas. Porque, mano, a coisa que eu busco nas minhas músicas é autoestima. Eu quero que você ouça a minha música e se banhe de autoestima, mano. Porque quando eu falo de mim, não sou eu. É você também. Porque quando eu falo eu e você fala eu, aí é nós. Só. Tá entendendo? Pode crer. Não sou só eu, mano. Então o bagulho é autoestima. E é algo que tiraram de nós, mano. Porra. Tiraram nossa autoestima, mano. Muito, muito, muito. Tiraram. Tá ligado? E aí eu que tô resgatando. Eu quero trazer isso de volta. Colocar isso à tona, tá ligado? E mostrar que a gente é capaz. É difícil? É muito difícil. Pra caramba. Mas a gente é capaz, mano. Porque, mano, se a gente não fosse capaz, a gente não estaria vivo até hoje. Porque se os nossos ancestrais aguentaram... Pelo amor de Deus. A gente pode, mano. É pra qualquer civilização, não. Você entende? Porque, mano, o que estão tentando, mano? Matar a gente. O que estão tentando matar a gente? Sistemático há séculos. Há séculos. E até, mano, sair de casa a gente corre risco de morrer, mano. E não é só fisicamente, não, né? Não é só fisicamente. Não é só fisicamente. Culturalmente. Psicologicamente. 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 Então, mano. O rap, ele me trouxe... Me trouxe isso. Tá? Ele falou assim, mano, você é capaz. Eu consegui entender as letras. E as letras falavam isso. Você é capaz. Sim. Saca? Tá na hora de acordar. Tá ligado? Tá na hora de acordar. E aí? Você tá moscando. É, então. Você tá moscando, parça. Tá acordando até meio dia aí, ó. Tá moscando. Vivendo de brisa? Você tá moscando, mano. Vai ouvir poesia. Você quer brisa? Vai ouvir poesia. Entendeu? E aí é isso, mano. Comecei a ouvir as músicas. Não comecei... É... Muita referência nas músicas de rap. Eu entendi há poucas. E aí o que tá acontecendo? Não tô conseguindo entender essas referências. Comecei a fazer rap. Preciso de referência. E aí? Aí entra lá. Comecei a ler. Comecei a me apegar com leitura. Coisas que eu não gostava. Coisas que a escola não me ensinou. Sim. Não ensinou, né? Não ensinou. É isso. Ou te ensinou de forma errada, né? Muito, mano. Muito. Muito. Porque, mano, é... O sistema educacional, ele é muito errado. E ele é algo muito retrógrado. Sim. Ele tá assim há milhares de anos. E não muda. E as coisas já mudaram. Sim. Entende? E é isso. A vida da vida é outra, né? É outra. Nossos anseios são outros. Sim. Imagina dos jovens. Você entende? Hoje em dia é TikTok, mano. É 15 segundos, mano. Se eu conseguir passar informação nesse tempo... Não dá. Hoje em dia os moleques não conseguem ver um filme. Cara, eu tô assim, mano. Não acredito. Porra, mano. Então, é muita informação, mano. Você entende? Muita, muita, muita. E aí você tem que... Eu ainda tô ainda... Como eu venho de outra época, né? Então, eu ainda tenho esse hábito, mas a molecada não consegue assistir filme não. Mas já assistiu muito. Também, entendeu? Já assistiu muito. Já tem muita referência. Mas, cara, tem que ser muito bom pra me prender, viu? Porque é tudo muito rápido. Eu fiquei assim na pandemia, sabia? Foi a pandemia. Eu perdi totalmente o foco pra leitura e pra assistir filme. Eu também. Foi a pandemia. Porque a pandemia, ela zoou a minha cabeça, mano. Eu não conseguia parar pra assistir nada. E tinha muita coisa acontecendo. E eu parado, eu me via parado no mesmo lugar com muita coisa acontecendo. Aí começou muita live. Começou muita coisa. Muito não sei o quê. Aí começou muito podcast também. E corte de podcast. E corte, pai. Muita informação. E aí eu comecei, tipo... Eu perdi totalmente o foco pra leitura. E pra tudo, mano. Sabe? Aí eu comecei, tipo... Até pra escrever. Eu me dei uma... Me travou um pouco, assim, pra escrever, assim, tal. Entendeu? E aí, voltando lá no rap da história. Aí comecei a fazer história por causa disso, mano. Pra entender muito, assim, a história... A história do meu país, primeiramente, né, mano. Porque as coisas que estão acontecendo hoje... Estão acontecendo dessa forma. Como que começou as coisas. Qual que é a raiz de tudo. Porque na escola... A escola não me prendia muito. Eu nem cubro muitos professores também, tá ligado? Porque, porra, mano. Seu professor eu sei que a dificuldade é máxima. Hoje eu consigo entender o que eles sofreram. Hoje eu sofro com os moleques, entendeu? O que eu sofri. O que eu fiz eles sofrerem, na real, tá ligado? E aí, tipo assim, eu nem cubro muito, mano. Porque o recurso é pouco. E são muitos alunos dentro de uma sala de aula. E aí, tipo, o que você tem ali é uma lousa e um giz pra tentar entreter, tipo, 35 a 40 moleques. É treta, mano. Sabe? Tudo com a mente a milhão. É, a mente a milhão. E a rua pegando fogo. Pegando fogo. Eu lembro que na minha época de escola, tinha uma sala, assim, tinha a janela e da janela tinha a quadra. Nossa, mano. Porra, mano, a pior merda, mano. Tipo, de tarde, um sol de 35 graus, mano. Aí você vê o moleque jogando bola, eu dentro da sala, suando. Falei, puta, mano, eu queria estar lá embaixo. O olhar tá ali, preso ali, né? Entende? Aí, tipo assim... O barulho da sala é aquela coisa lá no fundo, não sei o que. O professor falando, você nem ouve direito. Nem ouve, não. Tipo, a cabeça tá lá, é. E a questão também de você, tipo, já ter uma cabeça mais ligada pra arte, assim, você não consegue... Ah, não consegue. Focar ali naquilo. Você já tá pensando em outras coisas. E eu sempre fui o moleque de pensar muito. De fazer muito, assim, muitas coisas. Nunca consegui ficar preso, tipo, em algo, assim. Sou muito desapegado às coisas. Eu penso muito, mano. Até pra falar assim, mano, eu penso muito, muitas coisas. E às vezes não sai o que eu quero falar. Tá ligado? Porque o cérebro é mais rápido que a boca. É, saca? Tipo assim, eu sempre muito fui de pensar assim. E quando eu era muito novo, eu era muito retraído. Eu não falava. Eu era muito tímido. Não, né? Eu também era assim, mano. Era tímido, né? Aliás, eu sou tímido até hoje, mano. É, em certos lugares... O pessoal fala que não, mas eu sou... Em certos lugares eu fico mais retraído, assim. Mais posturado, assim. Mas, mano, depois de acostumar, já era. É, não dá corda, não. Ferrou. Porra, se dá corda, ferrou, né? Eu sou assim, muito, muito, muito. É. E se eu tiver com as pessoas certas, ferrou mais ainda. Já era. Aí faz merda. Aí expusar briga. Fala que fez passar vergonha. Porra, é difícil, mano. É desse jeito, né? Aí você tiver uma cevadinha a mais, assim. Aí você começa a beber. Esquece. Então, mano, eu entrei na história dessa maneira, mano. Aí, tipo assim, eu decidi fazer pra falar com os jovens mesmo. Pra tentar buscar, por mais que seja difícil. Buscar, passar uma visão pra eles, assim. De uma forma mais diferente. Uma linguagem mais informal que eu busco na sala de aula, assim. Ter mais um contato, mais uma conexão, né? Pra não ser mais aquele algo burocrático que a escola já é. Que o livro já é. Tente fugir o máximo do livro didático. É, conversar mais, entende? A questão mais do diálogo, assim, né? É, provocar o pensamento, né? Provocar a reflexão, né? É, questionamento, mano. É o que eu falo pra eles, mano. Me questione. Porque se eu chegar aqui e falar meia dúvida de groselha, convicto, vocês acreditam, mano? Pode crer. Tá ligado? E esse é o problema, mano. Esse é o problema, mano. E esse é o problema até hoje. E é o que fez a gente eleger quem a gente elegeu, mano. Saca? Exatamente isso. E nem precisou de muito, mano. Não, não. O cara falou meia groselha ali, meia dúvida de fake news. É, já era. Mano, tem muita apeladora ali até hoje. Mano, foi um susto, uma surpresa e... Espero que a galera esteja arrependida da cagada que fez e... Tomara que eles tenham se arrependido, mano. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Porra, tá difícil. Mas é isso, né, mano? Democracia tem dessas também, né, mano? Democracia tem dessas também. E assim, vamos lá. Eu acho até saudável, não é? Porque a gente perde quatro anos da nossa vida. Mas tipo assim, beleza, errou. Erramos, vamos lá, tal, tal, tal. Só que a... Como é que fala? A treta que tá se criando em torno disso é que tá problemática, né, mano? Porque você errou, eleger um cara errado. Polarizou, mano. Vamos pro próximo. Vamos errar no próximo. Não, polarizou demais. Agora é... Tá meio que um negócio... Virou cego, virou cegueira, mano. Virou flaflu. Virou flaflu. Virou rivalidade. Então, tipo assim, eu apoio porque você não apoia. Exatamente. Você nem questiona o que você tá apoiando. Se você não apoia, você é do outro lado. As pessoas tão com camisetas de cores diferentes. É, exatamente. E o questionamento, que é o mais importante, a reflexão, que é o mais importante, não tem. Não tem, não tem. O negócio é cego mesmo, o bagulho é cego. É cego. Sem questionamento, sem... Você fala, pô... Eu fico olhando assim e falo, mano, você não tá vendo isso aqui? Você não tá vendo isso aqui acontecendo? Então, né, mano? É. Eles não tão. Isso é o problema. Eles não querem ver. Eles colocam a mão na cara e não querem ver, mano. Colocam a venda e não querem ver. Tanto do lado como do outro. Os dois lados, né, mano? São os dois lados. É o que eu falo pras pessoas que estão do meu lado, mano. Cuidado, mano. Não apoia qualquer coisa aí, não. Porque você vai se tornar o seu próprio inimigo aí, ó. É o espelho. É o espelho, mano. Tem que tomar cuidado, mano. Tem que tomar cuidado, mano. Tem que tomar cuidado porque as coisas não são dessa forma. Porque, mano, a reflexão, o questionamento, ele tá acima de tudo. E quando a gente fala de política, é isso, mano. É. Saca? Então, tipo assim, é muito difícil ter alguém que nos representa 100%. Não, não tem. Mas tem aquela pessoa que você tem que dar um voto de confiança porque ela fala um pouco a sua língua ali. E querendo ou não, você colocando essa pessoa lá, por mais que ela esteja do seu lado, você tem que questionar ela também, mano. Opa! Cobrar ela também, mano. Não é cheque em branco, não. Exatamente. Vai ter que cobrar também, mano. É isso que eu sempre questionei. Vocês colocaram o cara lá? Nós colocamos o cara lá? Sim, exato. Vamos colocar nós, porque nós como país, né? Colocamos o cara lá, beleza. Ele é o signatário, ele que tá no cargo. Sim. Mas não é cheque em branco, não. Tem que cobrar. Vamos cobrar dele. Cobrar também. Quero isso, quero isso. Opa, isso aqui não tem, lançou isso aqui. Não, não queremos isso. Todo mundo pra rua, pressão, pá. O cara deu um desvio, falou uma besteira, pressão em cima do cara. Porque, ó, o cara sentiu, né? Quando estavam pessoas do outro lado, lá, a gente cobrava. Exatamente. A gente foi pra rua, mano. Exatamente. Opa! A gente foi pra rua, mano. Entende? Não pra pedir impeachment ou algo do tipo. Não, pra cobrar melhoria, mano. Cadê essas pessoas cobrando melhoria? Então. Onde elas estão? Lá pra apoiar, fazer dancinha. Mano, como você apoia a merda. Exatamente. Tá maluco? Pois é. Não, mano, não dá, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá. Porque não tem como falar que... Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem como falar que a gente apoiava tudo que tava acontecendo. Porque a gente nunca apoiou. Lógico que não, lógico que não. Porque, mano, porque a gente que é da periferia, o nosso lado é o lado oposto a tudo que tá acontecendo aqui e o que tava acontecendo antes também. 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 Nunca nos representaram. Tem momentos que olharam um pouquinho mais pra gente aqui e tal, 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 mas nunca teve bom. Mas é notável que a gente teve um avanço. Opa. E políticas antigas aí. Muito, muito avanço. Não tem como negar. Um avanço humano. Não tem como negar. Mas nunca, nunca nos 500 anos, 522 anos de Brasil, nunca foi bom pra nós. É, então, a gente sempre tava na base da pirâmide ali. Tivemos avanço. A gente sempre fez a, a gente sempre foi a engrenagem de tudo isso aqui, mas a gente nunca se beneficiou 100% de nada do que a gente produziu. Nunca, nunca. Entende? Então, a gente tá, a gente vai cobrar quem tiver lá, independente, mas aí eu vejo que as pessoas que colocaram esse cara lá, não cobram o cara, mano. Não. O cara, só dá tapinha nas costas. O cara faz o que quer. O cara tá de motocicleta aí, pra cima e pra baixo aí. O cara fazendo cagada uma atrás da outra. Não dá. Mas é isso, né, mano? Vamos ver aí se as coisas conseguem mudar aí. E se mudar, tem que mudar efetivamente muita coisa também, né, mano? Porque política é isso. Democracia é isso, mano. É isso. Democracia é isso. E ainda bem que a gente vive num país democrático, entre aspas, assim, né, mano? É uma democracia que nos enche os olhos, mas é um país democrático ainda, né? A gente consegue ter um pouco de reflexão. E a gente consegue falar sobre isso ainda. Porque em épocas passadas, nem falar a gente conseguia falar. A gente consegue, hoje a gente tem que demandar pros caras executarem. Eu quero isso, tem que demandar. Tem que levar pra discussão, pra debate. Tem que ter diálogo, né? Tem que ter diálogo. Acho que o diálogo é a parte mais importante, né, mano? Porque o povo que sofre, né? A gente quer fazer compra no mercado, a gente que tá sofrendo aí, né, mano? E essa galera aí não curte diálogo, não. Não curte diálogo. É, mas com essa galera também, mano... É tipo talibã, né? Nem tem diálogo também. Essa galera aí é outra situação, já passou. A época do diálogo já passou, já, né, mano? Pode crer, pode crer. E voltando aí, mano, quais são os planos aí pro futuro? O que a gente tem aí de projetos aí encaminhados? Mano, muitos projetos, muitos projetos. Tô trabalhando com o Muha, no Quartim, Quartim Estúdio. Tem muito trampo lá. Eu tô com... Cara, nesse tempo aí que eu não tô lançando, eu tô com muita coisa parada lá, que eu preciso lançar. É. Tá pronta? Produzida já? Já tá produzida, falta mixar e masterizar muita coisa. É. Que é um trampinho mais técnico, assim, tal. Tô voltando aos poucos, vou lançar... Tô com a Tentaco.art, que é minha produtora. Vou lançar o trabalho do JD. Vou lançar o trabalho do Sire. A Lini também tá com o trampo quase pronto lá, né? E também, mano, eu tô com dois EPs pra lançar e um álbum já engatilhado, assim, já. EP com quatro faixas. Quatro faixas. É. Tá pra lançar aí também. Vou lançar um single aí, eu acho que já... Esse mês que vem, mano. Eu sempre falo mês que vem, todo dia, tá ligado? Todo mês que tá passando, eu falo mês que vem, mês que vem. É que, mano, tá faltando acertar uns detalhes ainda. É a muleta, né? É. Porra, mano. Mas eu tenho que lançar, mano. Os caras tá cobrando já. Mês que vem, a muleta. Mas eu vou tentar lançar mês que vem, que é a faixa que fala sobre a Tentaco, que é uma série chamada Meu Time. Você já ganhou um mês aqui, porque a gente tá gravando, hoje é dia 19 de julho. Você fala no mês que vem, esse é o primeiro episódio de agosto. Caraca, então acho que eu lancei já. Ou então você vai lançar em setembro. Ou, tipo assim, vai ficar no ar lá, né? É. Sempre quando alguém for ouvir, é o mês que vem, mano. Tá ligado? Criamos um loop infinito. Loop infinito. E quando você estiver na internet, é mês que vem, mano. Entendeu? Mas entra lá, olha. É o cast que todo mês que vem vai ter um som lá. Pode crer. Então é isso, mano. Tô com o ZP pra lançar aí. Com o álbum, eu tô trabalhando mais minuciosamente nesse álbum aí, que é algo bem tocante, é algo falando bem sobre mim, sobre alguns problemas pessoais, psicológicos, é algo bem intimista mesmo, esse álbum aí. Por isso que tá demorando um pouco dele sair. É boom bap total, é algo que eu não faço há bastante tempo, um trampo só em boom bap. Acho que eu nunca lancei um trampo só em boom bap, eu sempre... Eu tô cabeça aberta pras coisas, mas eu sou meio... Boom bap, né? Eu sou meio conservador. É, boom bap é bom, mano. Eu gosto muito de boom bap também, tá ligado? Por mais que, tipo assim, eu trabalho nesses beats eletrônicos aí de trap, agora vem outras vertentes, eu gosto muito de boom bap, ouvir, assim, e tal, pra mim é algo que me emociona, tá ligado? E aí, tipo, pra eu falar sobre meus sentimentos, assim, eu escolhi o boom bap. E aí eu tô fazendo lá no quartinho com o Muá, com o Artinho Estúdio, lá com o Muá. Da hora. Mano, o trampo tá quase pronto, mas eu tô, tipo, trabalhando, assim, e tal, esse álbum. Como é um álbum, tem que ter mais uma, né, uma dedicação a mais ali. É, porque tem que ter uma identidade do começo ao fim e tal. Isso. E esse álbum, ele tá dentro de uma trilogia, mano, que em breve a gente, eu vou começar... Quando eu lançar ele, eu vou começar a comentar mais sobre as outras coisas. Aí eu tô... Aí antes desse álbum, eu vou lançar os EPs, né, que é o EP Santa Francisca, que eu vou falar sobre a minha quebrada e o outro EP que eu já tô elaborando aí que fala sobre o universo feminino, assim, o universo mais da mulher, assim, tá ligado? Tipo, conseguindo compreender mais esse lado e chamando, tentar chamar mais umas meninas, umas mulheres pra complementar esse meu trampo, assim, pra envolver também, trazer mais as minas pro lado, assim, que é preciso, que é necessário. Minas e LGBTs, né, mano? A gente precisa ter mais junto da gente, assim, porque a gente se afastou, a gente se afastou, por mais que fosse algo indiretamente, a gente afastou, tá ligado? Esse pessoal, assim, do rap. E o rap são pra todos, né, mano? Exatamente. Saca, tipo... É mudar... A mensagem, a mensagem do rap, ela tem, ela traz justamente isso, né? Ela fala muito sobre a segregação, sobre a opressão, repressão, opressão, e aí... E aí a gente acaba fazendo a mesma coisa com a galera. Você entende? Então, tipo assim, a gente tem que abraçar... Mas isso é evolução, né? Não, sim, e ainda bem que a gente tá nesse processo evolutivo, assim, e a gente tá conseguindo chamar essas pessoas, e quanto mais melhor, quanto mais mina, quanto mais gay, melhor nesse movimento aí pra agregar. Porque são, mano, perspectivas diferentes, visões diferentes, a gente precisa desse pessoal. Mas são dores, né? São dores, exatamente. E a gente se encontra nessas dores, né? São dores, exatamente. A gente se encontra nessas dores, né? Poético, né? Poético pra caralho. Então é isso, mano, eu tô preparando uns trumps aí pra lançar, singles também, dois EPs estão prontos. Comecinho dos anos 2000, você não tinha direito de falar isso. Não tinha. Isso é execrado, né? É. Você vê como... Que ideia é essa, mano? Tá chapando? É. Tá de chapéu? Tá entendendo? Ainda bem que a gente consegue evoluir, né, mano? Eu acho legal, acho muito da hora isso. A gente consegue evoluir. Ah, mano, eu com 12 anos, 13 anos, jamais falaria isso, mano. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, a mente já tem que evoluir, mano. Eu tô ligado. Entende? É, então, você... Mais do que eu, que você pegou uma época que eu não peguei, né, mano? Então, tipo, é isso, saco? A gente tem que evoluir nossa mentalidade também, né? E aí, a gente tem que mostrar pros jovens que, pô, eles têm que evoluir também, mano. Isso. Porque você não tem a mesma mente a vida inteira. Não pode ter a mesma mente a vida inteira. Não pode. Você evolui como sociedade e você tem que evoluir como indivíduo, né? Exato. É assim. É assim que o mundo da toca, mano. É. E aí, a gente tem que respeitar as pessoas. Independente. Ser humano. Da hora esse trampo que eu tô falando. Que louco eu tô aqui nesse bagulho, mano. Mano. Muito louco eu tô aqui, mano. Da hora. Satisfação por ter chamado, mano. Tá maluco. Eu é que agradeço aí demais a sua presença. Eu costumo agradecer aqui de... Eu uso a mesma palavra, né? Pode crer. E é um desafio pra mim usar essa palavra depois de tomar... Hoje eu tomei um pouquinho. Tomei uma latinha só hoje, mano. Tô devagar. Tô devagar, hein, mano. Tô devagar. Amanhã tem trampo. Putz que demais. Tem mais aqui, ó. Eu quero. Mas eu costumo usar... Deixa eu abrir aqui. Olha, mano. Vamos. Eu costumo usar a palavra... Deixa eu voltar aqui pro microfone. Eu costumo usar a palavra generosidade. E dependendo do volume de cerveja que saiu, a palavra não flui bem, não. Não sai, então assim. A digição não ajuda. É, então. Tem dessas, né? Tem dessas. Mas eu agradeço a sua generosidade de estar aqui. Primeiro, de ter disposto a de seu tempo, né? De ter vindo aqui trocar ideia com a gente, trazer sua história, se apresentar pra nossa audiência, pro nosso público. E até pra sua também, né? Sim, sim, sim. Porque de repente a galera não conhece essas ideias, né? É, não. É difícil a gente falar sobre tudo, assim, né? Porque, mano, eu não falo sobre tudo nas minhas redes, saca? Sim. Tipo, nas minhas músicas também é difícil falar sobre tudo, assim, né? Não dá, né? Não dá. Então, tipo assim, esse espaço mais aberto, se as pessoas vão conhecendo quem sou eu, né? Pessoas que não têm essa proximidade comigo, que são muitas. Sim. E é difícil me abrir pra muitas pessoas também, né, mano? A gente, no... A gente é quebrado, né, mano? A gente é fechado. A gente tem cara de mal. Gangsta. Gangsta. Mas é um cara de mal com fono e vindo Sandy Junior. Tá ligado? Essa é a lenda dessa porra. Porra! Mas a cara tá de mal. Ah, isso aqui importa, filho. Já espanta os caras. Já vê os caras na rua já fechar a cara, filho. Esquece. Então, eu queria agradecer a generosidade de você estar aqui e eu agradeço em nome de todo mundo que tem acesso à sua arte a sua generosidade de queimar no bom sentido, queimar a sua vida pra fazer esse trampo que não é fácil. E é você e a sua companheira que vai estar aqui, acho que, pro próximo episódio, hein? Olha que maravilha. Olha que maravilha. Ó o convite aí, ó. Ó o convite aí, ó. E, então, é... Agradeço demais aí a presença. Pô, eu que agradeço, cara. Essa... A sua entrega, né, pra gente, pro público, né? Cara, eu que agradeço demais por estar aqui. Eu agradeço mais ainda por ter isso aqui, que isso aqui é muito importante. Um espaço desse na quebrada. Entende? Que o Balguer aqui não é centro não. O Balguer é quebrada, filho. Que é do lado da minha ainda. Tá maluco? É pertinho. Eu nem sofri pra chegar. Nem peguei trânsito pra chegar. Cheguei até mais cedo. Então, mano, a galera... Mano, da hora. Muito louco, mano. De verdade. E da hora, o espaço, a troca, a recepção, geral, que... comigo aqui e tal. Mano, satisfação de verdade. Eu que agradeço, mano. E é isso, mano. Tamo aí. No que precisar, tamo junto. E quando eu falo tamo junto, é literal, mano. De verdade, é de coração, tá ligado? Não é tipo, esses caras que dão tapé nas costas, não, mano. Então, tamo junto, eu pulo na bala e é isso. Os caras tá ligados. Daquele jeito. Valeu e até a próxima.